E aí minha rapaziada, boa boa, também iniciando pra mais um videozão, mais um vídeo pesado pra vocês, terça-feira, graças a Deus, vamos de marcha meus parceiros, já se inscreve no canal, fortalece o nosso trabalho, ativa o sininho que é muito importante, acho que é por aqui, deixa seu like, deixa seu comentário, redes sociais vai estar na descrição do vídeo. Demorou? Fortalece muito nós. Rapaziada, dá uma atençãozinha, hoje o pai tá daquele jeitão, fi, 1250, ô, é 1250? Acho que é a 1250, tem que parar ali e olhar, mas é a 1250, que às vezes eu dou uma confundida. Meus parceiros, essa moto aqui eu vou mandar pra vocês, hein? É, rapaziada, essa motoca aqui eu vou mandar pra vocês, falei o que pra vocês antes na segunda-feira? Eu quero assistir até o final do vídeo de ontem, eu falei que ia estar mandando um combinho da hora pra vocês. Demorou? Então já vem aqui na outra cidade buscar a moto, agora eu tô voltando lá pra quebrada, beleza? E curtindo a motoca, mano, vendo como é que tá o bololô. Já vamos dar uma voltinha por aqui, rapaziada, sem maldade, é só pra gente dar uma conhecida na moto, daquele jeito, mano, daquele modelão brasileiro, hein? Então é isso, rapaziada, ainda hoje eu vou buscar um carro também, eu vou mostrar pra vocês no decorrido do vídeo, então fica até o final, não pula nenhuma parte, pra você tá vendo qual o veículo que a gente vai pegar pra combinar com essa moto aqui, beleza? É isso, meus parceiros, as redes sociais vão estar na descrição do vídeo. Pra quem não tá ligado, rapaziada, o Grau de Rua atualizou, é um jogo aí que a gente tem nas mídias aí, beleza? Dá uma fortalecida, vou deixar na comunidade do canal, atualiza o game, que o game tá da hora, rapaziada. Atualiza lá pra vocês estarem jogando também. Demorou? É isso. Agora vamos partir lá pra quebrada, meus parceiros, que ainda hoje a gente tem que buscar um carro. Então a nave vai ter que buscar esse carro aí também. 1.250, mano, tô testando aqui pra ver se não tem nenhuma avaria, mas provavelmente não tem, peguei essa moto aqui muito zera, muito zera mesmo. Muito zera de tudo, rapaziada, eu não tô nem zoando com vocês. Peguei essa moto aqui de um tiozinho, a motoca tá linda, mano, linda, linda, linda. Eu vou parar ali, depois eu vou mostrar pra vocês como é que tá essa motoca. Mas já peguei pra mandar pra vocês, tá ligado? Eu não vou nem ficar com a moto. Só tô dando um rasante aqui. Vou ir atrás de uma carretinha também, preciso de uma carretinha. Será que aqui dá pra subir? Vou dar uma olhada aqui. Ah, não, pensei que era uma rua aqui, tá ligado? Preciso passar naquela rodovia ali, ó. Vamos meter o louco? Será que aqui dá acesso? Aqui, rapaz... Ixi, dá acesso não, rapaziada. Vamos fazer groselha não, vamos... Vamos andar de boa, né? Vai que a gente tromba a viatura ali, dá ruim. Aí já não vai ficar legal. Aqui já era acesso, aí eu querendo fazer marmelada, mano. Aí não, né, primo? Aí a favela não vence desse jeito. Aqui, a gente já vai pegar a rodovia e vamos sumir no mapa, filho. Não vai sumir daquele jeitão, vamos acelerar o bololô. Sentir da quebrada, porque... Daqui pra quebrada você sabe que é um rolêzinho, né? Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Na hora que eu estiver lá na quebrada, eu volto aqui com vocês, demorou? Ah, o boga não subiu não. Agora vem, ó. Lá na quebrada eu mostro essa motocante pra vocês, hein? Vambora, partimos, parceiros. E aí, rapaziada? Boa. Então, meus parceiros, já tô aqui na quebrada, certo? Já vamos cortar por aqui, ó, no meio do mato. Rapaziada, vamos lá. A gente vai deixar essa moto ali em casa. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa moto. Qualquer as condições dela, tá ligado? Pra quem nunca viu essa daqui, mano. Essa daqui é de bigode, hein? Essa tá bonita demais. Vou parar ali, vou deixar ela em casa. E vou buscar o carro, meus parceiros. Que aí a gente tem que fazer aquele combo completo, né? Vou buscar o carro e já vou atrás da carretinha ali também. Tem um rapaz ali que eu sempre fazia as carretinhas com ele. Vou ver se ele ainda tá fazendo. Se estiver fazendo, estouro no norte, mano. Se não estiver fazendo, não vai ter que correr atrás de outro. Mas eu acho que o cara tá fazendo sim. Dá uma atenção, meus parceiros. Cheguei aqui em casa. Olha só, mano. Eu vou parar essa moto aqui e vou mostrar pra vocês como é que ela tá. E aí, rapaziada? Essa daqui é a bichuda, ó. 1.250. Mano, a motoca tá zera de tudo, tá ligado? Como eu falei pra vocês, ó. Até dá um zoom aqui com o celular, ó. Mano, olha os detalhes da motoca. A motoca literalmente tá nova, meus parceiros. Então essa moto aqui eu vou mandar pra vocês, tá ligado? Junto com o carro ali, mano. Vou buscar o carro agora. Espero que vocês gostem do carro também. Demorou? Então a gente já vai lá buscar o carro. E, mano, é isso. Eu ia comprar outra 1.250, só que acabou não dando certo. Era uma 1.250 muito mais louca ainda do que essa. Mas essa aqui entrou no jogo, mano. Eu falei, oxi, vambora. Esse daqui vai pra negócio também. Demorou? Então vamos lá buscar esse carro. Já voltei com vocês. E é marcha. Vambora, meus parceiros. Aí, esse daqui é de bigode, hein? Só pela interna. Vocês já conhecem o carro? Só pela interna, hein? Não pulo o vídeo, não. Vamos ver se vocês conhecem mesmo. Já deixa nos comentários aí se vocês... É desenrolado. Mas, enfim, meus parceiros. Acabei pegando essa nave aqui. O insufilme tá um pouco escuro. Na GoPro fica escuro. Mas não tem jeito, né, mano? É insufilme na parada. Vou chegar ali. Vou parar ali no posto que eu preciso abastecer esse carro. Demorou? E aí vocês já vão ver qual carro que é, meus parceirinhos. Mas aí, peguei esse daqui. Esse daqui tá o puro. Tá todo original. Não tem detalhe nenhum. O carro tá zeradinho de tudo também. Já mandei mensagem lá pro cara da carretinha. O cara falou que tá fazendo a carretinha. Então, já falei. Mano, já deixa uma carretinha na bala aí. Que eu já vou colocar o engaste no carro. E vou buscar uma carretinha aí. O cara falou. Não, demorou. Só fala do jeito que você quer. Eu falei. Mano, as mesmas de sempre. Igual as que eu pegava de antigamente. O cara falou. Demorou, mano. Rapaziada, o trampo de hoje é o seguinte. Vou deixar esse carro... Vou abastecer esse carro. Vou encostar ali na oficina. E vou mandar baixar, né, rapaziada? O bagulho tem que entregar pra vocês baixo. Entendeu? Vou ver se eu coloco a suspensãozinha a ar. Deixa o bagulho dar aquele jeitão, mano. Padrãozinho. Só que ainda tô vendo o dia que eu vou soltar esse carro. Os caras tá com bastante trampo ali na oficina. Vamos ver se os caras tinham um tempinho pra mexer nesse carro aqui. Demorou? Mas é suave, rapaziada. Vai dar bom e vocês vão gostar. Dá atenção, meus parceiros. Deixa eu abastecer esse carro aqui. Já vou aproveitar pra mostrar pra vocês, né. Como é que é o carango. Vambora. Aí, minha rapaziada. Dá uma atenção na mercadoria, fi. Logo o Nivão de manobras. Quem comentou Nivus aí, tá ligado? Que você é zica. Mas aí, pegamos esse aqui, ó. Só pra mandar pra vocês, hein. Colocar o engatezinho. Dar uma baixada nele. Ainda tô vendo umas rodas ali. Se eu não curtir umas rodas, eu vou deixar essas aqui original mesmo. Só que baixa, né, mano. Pra dar aquela diferenciada. É que o carro já é bonito, né, rapaziada. Então, tipo, se tem no roda ou não tem, o carro ainda continua bonito do mesmo jeito. Demorou? Vamos encostar ali agora que eu já vou encerrar até o videozão também. Vamos de marcha. Já vou encostar aqui na mecânica progresso, né, mano. Vou perguntar se o brother tá suave, tá firmão. Que aí, se ele tiver de boa, já deixa o carro fazendo aqui mesmo. Se eu ver que ele tá com muito trampo, manda na outra oficina aqui lá do centro. Que também é parceiro, né. Eu já fiz uns trampos lá de suspensão e várias paradas. Eu só não levo pra minha oficina lá na outra cidade, rapaziada. É que lá realmente é muito movimentado. Entendeu? E aí eu deixo lá pros trampos de lá. Aí, família. É, marcha, meus parceiros. Rapaziada, eu acho que eu vou encerrar o videozão por aqui. Hoje nós fez completo. Buscamos o Ami 250 e buscamos o Nivus de manobras. Agora, os próximos passos, né, vocês só vão ver quando o kit estiver realmente pronto. E aí eu vou tá anunciando pra vocês. Demorou? Provavelmente lá pra sexta-feira o kit já vai sair daquele modelão. Certo? Rapaziada, eu vou deixar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço pra geral. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.